O primeiro candidato a responder serão as perguntas feitas por jornalistas da Itatiaia. E nesta ordem que fizemos aqui para as perguntas, o primeiro candidato a responder será, vamos confirmar aqui, o coronel Edivânio e teremos a resposta, o comentário da candidata Alê. Nós vamos sortear aqui a primeira pergunta. Ela está aqui. A primeira pergunta então, em Patinga, há os grandes gargalos de cirurgias eletivas, aquelas sem urgência. O que fazer para que a fila seja reduzida a um nível satisfatório? Cronômetro na tela, dois minutos, o candidato pode responder. Olha, inicialmente eu gostaria de manifestar a minha indignação sobre dois candidatos que querem concorrer à prefeitura aqui de Patinga e que são verdadeiros fujões. Não tem condição de alguém querer administrar uma cidade e que não se coloca em condições de debater aquilo que é importante para a população de Patinga. Então quero manifestar, quero repudiar a ausência deles. Eu não tenho tempo de rádio e essa é uma oportunidade de estar falando para todas as pessoas. Especificamente sobre essa pergunta aí, o que precisa é vergonha na cara de quem está à frente da cidade. O hospital municipal tem baixa resolutividade. Há um bloco cirúrgico com quatro salas cirúrgicas que não funcionam. Dizem que é porque falta equipamento, por isso e por aquilo. Só que tem médico cirurgião que não faz cirurgia. São essas cirurgias eletivas, mas acontece que lá no hospital Márcio Cunha também. Ele é médico cirurgião e faz cirurgias. O que precisa é de postura, é de posição, é de fazer a coisa funcionar. O que não dá é para ter frouxidão enquanto prefeito da cidade. O que não dá é para ter acordão político, que quando tem que se colocar para trabalhar, infelizmente para chegar no poder, fizeram as mais diversas acordos que depois não restam, não tem estofo moral para fazer a coisa acontecer. E a população sofrendo, levando pessoas para poder fazer cirurgia em locais pequenos onde não tem sequer UTI, que se complicar essas pessoas venham a morrer. Dinheiro não está faltando. Gastaram mais de 600 milhões de reais com saúde o ano passado aqui em Patinga. Isso é uma vergonha. Onde está indo esse dinheiro? O povo está sofrendo, está sendo levado para determinados locais. E tem gente se dando bem com essa situação caótica da saúde aqui no município, que mais à frente nós vamos falar. Precisa de postura, precisa de posição, precisa de seriedade e precisa aplicar de forma correta recursos públicos. Tempo encerrado. Comentário agora da candidata Alê Silva. A senhora tem um minuto para responder. O tempo está na tela. Pois bom, também quero reclamar, principalmente o povo do prefeito municipal que está privando os cidadãos, os pagadores de impostos, daqueles que não pagam o salário todos os meses, além de outras benesses, de lhe fazer as perguntas correspondentes. Com relação à resposta do nobre candidato, sim, nós temos um bloco cirúrgico que não funciona na sua plenitude, inclusive, boa parte dele está sucateada. Sim, nós precisamos recuperá-lo na integridade, bem como nós precisamos ampliar o número de profissionais disponíveis dos serviços públicos de saúde da nossa cidade, garantindo, olhe, bons retornos e para que esses bons retornos reflitam diretamente no bem-estar social da nossa população, notadamente aqueles que dependem dos serviços públicos de saúde. Lembrando que nada é de graça. Tudo é pago o tempo todo pelos cidadãos. Tempo esgotado, agora a réplica do candidato coronel Edivani. Concordo com a candidata e digo mais um pouco. O problema não é somente na questão de cirurgia. Saúde pública em Patinga está um caos. Quem não conhece ninguém na cidade não consegue sequer um exame. Lotearam postos de saúde, cargos gerenciais naquele acordão político. Gente desqualificada, gente que não entende de saúde, gente que não entende de gestão. E às vezes colocaram lá porque para poder ter votos na Câmara com o vereador, eles indicam determinadas pessoas para determinados locais. Comigo isso não vai acontecer. Nós vamos colocar pessoas qualificadas para poder gerenciar, para dar um tratamento diferente. Repito, dinheiro não falta, falta gestão, falta posição, falta postura e não pode ter rabo preso para isso. Tempo esgotado, a segunda candidata a responder agora é Alê Silva e o candidato Nardiello vai comentar. Vamos sortear aqui a pergunta. Pergunta, lembrando, elaborada por jornalistas da Itatiaia. Está aqui e eu vou ler para a candidata Alê. Candidata, quais são os seus planos para melhorar o trânsito de Patinga, não somente em relação ao tempo de deslocamento, mas também para que se evite acidentes e mortes e melhore o serviço de transporte público? Aplicar uma gestão 100% técnica. Atualmente o nosso município não tem um gestor de tráfego, nós não temos um engenheiro de trânsito. E o que vem acontecendo, meus amigos, minhas amigas, quem estiver me assistindo nesse momento, o que tem acontecendo é que as alterações de trânsito, elas são feitas ao bel prazer de políticos. Sim, outro dia ali no Bom Jardim, por exemplo, tinha a placa proibida para a direita, proibida para a esquerda, proibido seguir adiante, para que lado eu iria. Bom, naquele momento, em virtude dessa coisa esdrúxula, eu tive que cometer uma infração para sair do local onde eu me encontrava. Então, nós temos que ter gestão 100% técnica. Outra coisa, e aí também dependo desse gestor de tráfego, inclusive, se tiver alguém me assistindo e tem essa expertise, disse, por gentileza, me procure, vamos fazer esse trabalho junto, vamos analisar o seu currículo e a sua expertise. Bom, nós temos que voltar, retornar às grandes obras de intervenção no trânsito, construindo trincheiras, viadutos. Nós precisamos concluir vazões de trânsito para torná-lo menos estressante. E você sabia, senhor, que, meus amigos ouvintes também, que o trânsito reflete diretamente nas questões econômicas de uma cidade? Sim, cidade que tem o seu trânsito bem gerido, atrai novos investimentos, reduz o tempo de deslocamento do cidadão, do trabalhador, para o seu local de trabalho, e isso faz com que ele produza mais. Portanto, fazer uma gestão técnica, criando artifícios para que ele plua melhor, isso, sim, vai refletir na nossa economia. E, é claro, né, gente, com uma administração de alta credibilidade, isso também há de atrair novos investimentos. E eu, como orçamentista, tributarista, sei como fazer isso. Obrigado, candidata Alê. Agora o candidato Nardiello Rocha comenta, tem um minuto, o tempo está na tela. Nós concordamos que é fundamental, profissionais, técnicos da área, mas só a título de dados, de Patinga, em 2006, tinha 75 mil veículos. Hoje tem 180 mil veículos, só a frota de Patinga. Mais de 100 mil veículos de aumento no número da frota, sem praticamente nenhuma obra estruturante. Então, o momento, já que os recursos hoje permitem, quase 2 bilhões de orçamento previsto para o ano que vem. Então, é claro, que nós temos que partir para obras estruturantes, pensar em Patinga para os próximos 40 anos. ou seja, pensar em uma cidade inteligente também no tráfego. Eu falo da Praça Caratinga, eu falo da entrada do Bairro Ideal, eu falo da Manaim, eu falo dos bairros da nossa cidade, ou seja, hoje em Patinga praticamente se dá um nó no trânsito, quando os momentos de pico. Então, obras estruturantes para a cidade. Esta é a faída para o trânsito. Tempo encerrado. Agora, a réplica da candidata Alê Silva. 40 segundos, a senhora tem. Exatamente. Então, é fazer investimentos em obras estruturantes, mas, antes de tudo isso, termos, sim, essa gestão 100% técnica. Porque, atualmente, o que acontece, o vizinho, que é muito amigo de algum vereador, de algum secretário, chega lá e simplesmente pede. Ah, coloca uma placa aqui de proibido estacionar. Ah, coloca aqui um semáforo. Não é bem assim, gente, que nem sempre a placa de proibido estacionar resolve. Nem sempre o semáforo resolve o problema. Nós temos que pensar de forma mais profunda, mais profícua, e lembrar que é gestão, que é tecnicidade. Obrigada. A gente que agradece. Agora, o terceiro candidato a responder é Nardiello Rocha, e o candidato, o doutor Maico Ruibeiro, vai comentar. Vamos sortear as perguntas aqui. Pergunta elaborada, mais uma vez, dizendo por jornalistas da Itatiaia. Bom, candidato, historicamente, quando há divergências políticas, as cidades sofrem com liberação de recursos do governo do Estado e do governo federal. Atualmente, o governador Romeu Zema e o presidente Lula estão em campos políticos opostos. Vai ser possível ter uma boa relação política e administrativa com eles? Dois minutos para a resposta. Bom, é uma oportunidade muito boa para a gente dizer que nós estamos entrando numa eleição de prefeito e vereadores. Então, o nosso primeiro passo é não permitir que se federalize o que é municipal. O que nós vamos discutir aqui na cidade de Ipatinga não é eleição de 2026. O que nós vamos discutir aqui é quem está preparado para governar a sua cidade. E eu me sinto preparado para governar a Ipatinga. E nessa governança, um fator preponderante é o relacionamento institucional com os demais, tanto com o Estado quanto com a federação. E isso é fator preponderante quando o governante tem, acima de tudo, a credibilidade, tem o respaldo popular, conhece de governança pública e sabe dos problemas da cidade. Então, o que nós vamos fazer, a partir do momento que nós formos eleitos, é manter o relacionamento tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, indiferente de bandeira partidária, porque a nossa bandeira passa a ser o povo de Ipatinga. Então, nós vamos discutir ideologia política, pode-se discutir partido, quem quiser discutir, quem achar que deva discutir, antes de chegar lá. A partir do momento que chegar, nós só temos a saída. Cuidar do povo de Ipatinga, cuidar da nossa cidade. E, infelizmente, isso não está acontecendo hoje. O que a gente vê é um governo municipal, que talvez, por estar em campo diferente do governo federal, deixou de escrever Ipatinga no Minha Casa Minha Vida. Deixou de trazer para a prateleira a vacina contra a dengue, porque tem ideologia política diferente do governo federal. E quem paga com isso é o povo. Com o Naná não vai ser assim. Com o Naná vai ser diferente. O Naná vai buscar, junto ao Estado e junto à federação, indiferente de qual bandeira partidária esteja lá, o que for melhor para o povo da nossa cidade. A minha bandeira é única e exclusivamente quadricolor. Ela é a bandeira da minha cidade, da cidade que eu nasci, da cidade que eu estou preparado para governar, e que nós vamos fazê-la ser feliz de novo, que é Ipatinga. Obrigado. Agora o candidato doutor Michael Ribeiro comenta. Tem um minuto, o tempo está na tela. Eu queria começar dizendo que eu sou a única candidatura de esquerda e tenho muito orgulho de dizer isso aqui, em uma cidade que se diz conservadora. Eu sou o único candidato aqui que tem contato direto com a presidência da República, com o governo federal, pois o governo Lula está com o PSOL, e o PSOL faz parte da base do governo Lula. Nós teremos contato direto com o governo federal para atrair recursos para a nossa cidade, para melhoria em todos os setores e segmentos que foram sucateados pela atual gestão. E eu gostaria de aproveitar esse tempo também para dizer que, independente do governo Zema ser um governo de direita, ser um governo de oposição, de extrema direita, nós teremos um diálogo, porque o nosso interesse é de crescer a nossa cidade. E gostaria de lembrar também que o governador Zema, no seu segundo mandato, aumentou seu próprio salário em 300%. É uma informação relevante para todos nós. e eu gostaria de dizer que você, eleitor ou eleitora, que está indignado como eu, vote 50. Agora o candidato Nardiello Rocha tem 40 segundos para a réplica. Eu volto a afirmar que o mais importante para a cidade é o candidato, é o prefeito estar preparado para governar a cidade. As relações institucionais acontecem durante o governo. Vou dar uma prova cabal disso aqui para todos que estão nos acompanhando. O atual prefeito de Patinga governou dois anos com o presidente da República de Direita. E agora está governando dois anos com o de esquerda. Durante os quatro anos não tinha dipirona no posto, não tinha amoxilina, não tinha remédio, não tinha nada para o povo de Patinga. Então, não é o governo federal que resolve o problema da cidade. A relação é importante, mas o importante é o gestor. Obrigado, candidato. Agora o quarto a responder é o doutor Michael Ribeiro. E o candidato Heleno do hospital vai comentar e nós vamos sortear a pergunta. Está aqui a pergunta elaborada por jornalistas da Itatiaia. Candidato, no caso específico do Vale do Aço, o senhor se compromete a dialogar com prefeitos das cidades vizinhas, como o Coronel Fabriciano, Timóteo, para fortalecer a região, independentemente da corrente política de cada um? Resposta do senhor, dois minutos. Eu queria começar reforçando a ausência do atual prefeito aqui, mas não é de se estranhar. Quem se ausentou durante quatro anos de poder socorrer a população, se ausentar de um debate, não é muito assustador, é o que já se esperava. E eu gostaria de dizer que nosso projeto, nosso plano de governo, eu ouvi um candidato ou uma candidata dizer que nós não trouxemos colinha, mas eu trouxe o nosso plano de governo, que foi escrito a mãos de profissionais, de servidores públicos, professores, de todos os segmentos e de todas as áreas da nossa cidade. Esse plano de governo foi construído para nós integralizarmos toda a região metropolitana do Vale do Aço, porque nós, a cidade de Patinga, somos a cidade polo do Vale do Aço. O que acontece em Patinga respinga em todas as outras cidades que compõem o Vale do Aço, que são 22 cidades contando com a nossa cidade de Patinga. Então, nós, à frente da gestão da administração pública municipal, vamos sim manter o diálogo com todas as cidades do Vale do Aço, independente de qual partido seja. Manteremos o diálogo porque é interesse do povo, não é interesse particular nem interesse individual nosso. É interesse que as pessoas tenham mobilidade urbana, porque existem pessoas que trabalham em Patinga e que moram em outras cidades e que precisam se locomover e acabam ficando parados no trânsito durante horas e horas, não conseguem chegar a tempo no seu trabalho, não conseguem chegar em casa para ter um momento de lazer. E nós precisamos também criar um meio de transporte mais eficaz para poder interligar essas cidades. nosso mandato será totalmente voltado ao povo, à população, às pessoas. A nossa prioridade é a vida. A vida que ela seja feita de forma que o cidadão possa aproveitá-la da melhor forma possível. Nós viemos para mudar a vida das pessoas. Obrigado, candidato. Agora o candidato Heleno, do hospital, tem um minuto para o comentário. O tempo está na tela. Eu quero aqui manifestar a minha indignação pela falta de compromisso, pela falta de respeito com a população de Patiga, pela ausência do prefeito municipal. Um prefeito ausente nos quatro anos de governo e ausente aqui num debate tão importante para a nossa população. E dizer que Patinga precisa dialogar com todos os municípios. Ipatinga é sede, Ipatinga é uma referência para todos os municípios aqui na região. E nos últimos quatro anos, Ipatinga perdeu essa referência. Ipatinga hoje não lidera em nada o ranking das cidades aqui da região. Saúde é a pior, educação é a pior, segurança pública é a pior, mobilidade urbana e transporte público é o pior. Então, nós queríamos aqui ouvir o prefeito municipal, dizer a ele a importância que nós temos com a nossa cidade e a responsabilidade que nós temos com o povo. Tem que ser votado, candidato? Doutor Maicon Ribeiro, candidato, tem 40 segundos para a réplica. É lamentável vermos uma cidade que já foi referência no cenário político nacional. Uma cidade que foi sucateada, que foi destruída por uma gestão totalmente incompetente, que não tem competência mesmo para poder gerir, que foi eleita numa onda de um bolsonarismo, que foi eleito por uma revolta contra um partido, que foi eleito e é filho adotivo, vamos dizer assim, de um ex-presidente da República inelegível. Um ex-presidente da República que nós temos que falar aqui porque ele é um apoiador direto do ex-presidente. E nós vamos voltar com Ipatinga para o cenário político nacional. Muito obrigado, candidato. Agora o quinto candidato a responder será Heleno do Hospital e o candidato Jadson vai comentar. Vamos ao sorteio da pergunta, elaborada por jornalistas da Itatiaia. Candidato, a Praça Caratinga e outros pontos da cidade estão tomados por pessoas em situação de rua. Sabemos que o Centro Pop não comporta a demanda. Qual é a solução para o problema sem ferir a dignidade dessas pessoas? O senhor tem dois minutos para resposta, o tempo está na tela. Olha, o que eu estava dizendo na pergunta anterior, a importância do prefeito municipal estar aqui, infelizmente, ele não comparece ao debate, ele não comparece nos momentos importantes de Ipatinga. A gente sabe que a população vulnerável que tem na nossa cidade, ela aumentou significativamente uns quatro anos. A gente não tem problemas tão somente na Praça Caratinga, nós temos na Manaim, nós temos diversos problemas, e nós não conhecemos a população que está aí na vulnerabilidade social. Nós, se ganharmos as eleições, se formos o prefeito de Patinha, nós vamos fazer um estudo, nós vamos conhecer quais são e quem são, e de onde vem essas pessoas que estão em vulnerabilidade fazer parcerias com a iniciativa privada para cuidar, porque a saúde pública é importante, a segurança pública é importante, e as pessoas hoje em Patinha, principalmente ali no centro da cidade, eles se sentem inseguros por causa dessa situação que as pessoas vivem ali de vulnerabilidade. Então, é muito importante nós tratarmos isso com seriedade, fazer uma gestão eficiente que entregue resultado na vida das pessoas e que traga conhecimento para que exista a ação efetiva entre os entes federados. Que nós sabemos que é importante a saúde pública, a segurança pública e a assistência social no tratamento dessas pessoas. Então, nós vamos trabalhar para poder atender e atender profundamente aquilo que é necessário. O que não foi feito em Patinha nos últimos quatro anos, eu tenho certeza que todos aqui presentes vão fazer se forem eleitos. Eu tenho certeza que se eu for o prefeito de Patinha, eu vou cuidar da saúde, vou cuidar da educação, do serviço social e de todos aqueles que são vulneráveis e que precisam da assistência social para cuidar da vida deles. Isso é muito importante para toda a população de Patinha. Antes do comentário do candidato Jardes, a gente vai só pedir a candidata a ler para não gesticular, para não houver manifestações ao longo da fala dos outros candidatos. Não, mas até para não atrapalhar o raciocínio do colega, do candidato. Candidato Jardes, o senhor tem um minuto para comentar a resposta do candidato Heleno do Hospital. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse debate e mandar um recado direto a esse menino que se escondeu durante quatro anos na prefeitura de Patinha. Sei que você agora, nesse momento, está com seus capachos, puxa-sacos, a ir no quarto andar assistindo o debate e você deveria ser homem de vir aqui, porque nós estamos falando de uma cidade de 227 mil habitantes e até hoje você não sabe o que é ser prefeito dessa cidade. Fica comprovado nitidamente que nós temos problemas estruturais e que nós temos candidatos que não conhecem a realidade de Patinha. É o caso do candidato que acabo de comentar, porque nós temos hoje uma secretaria de assistência social que foi doada a um partido político e uma igreja. É isso que não pode acontecer. Nós temos problemas estruturais, não só por causa do uso de droga para as praças tomadas, e sim porque todas as entidades estão abandonadas na cidade de Patinha, sem nenhum convênio com a prefeitura. E é isso que nós vamos fazer, dar dignidade a todas as entidades. Candidato Heleno do Hospital, o senhor tem 40 segundos para fazer a réplica. Olha, a importância de cuidar das pessoas é cuidar da vida das pessoas. E nós estamos falando aqui de pessoas que estão em vulnerabilidade social. A gente sabe a importância que têm essas pessoas para as famílias delas e nós precisamos conhecer para que a gente possa agir efetivamente. Discurso político de que vai fazer, nós já temos escutado há muitos anos aqui em Patinha. Mas aquilo que realmente foi feito, a gente está vendo aí acontecer nas ruas, nas praças, na saúde pública e em outras áreas da prefeitura. Então, é importante trabalhar e trabalhar para o povo e entregar resultado. Isso sempre vai. Obrigado. Tempo esgotado. O sexto candidato a responder é o candidato Jadson. O candidato coronel Edivânio vai comentar e a gente vai sortear a pergunta aqui agora. Está aqui. Pergunta elaborada pelos jornalistas da Itatiaia. Candidato, qual é o seu plano de ação para reduzir os efeitos das grandes chuvas e de outros episódios climáticos que possam acontecer futuramente no município? O senhor tem dois minutos para a resposta. O tempo está na tela. Primeiramente, o nosso plano de governo, ele contempla quatro eixos e o que nós temos que ver é que hoje nós não temos uma Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente efetiva e com ações efetivas. Então, o nosso plano de governo, ele já contempla tudo isso. Mas o que eu quero falar aqui agora é que o grande problema de Patinga, ao longo dos anos, e não é de agora, é a corrupção que está estruturada na nossa prefeitura. Nós temos 30 empresas que detêm 350 milhões de contratos e não é de agora. Já tem mais de 10 anos que continuam as mesmas empresas tomando conta da nossa cidade. Nós temos hoje uma corrupção que está estrutural, seja na saúde, que é o nosso calcanhar de Aquiles, que tem mostrado aí que as pessoas têm ficado sete, oito, nove, dez horas na fila de uma UPA para poder ser atendido. Nós temos as nossas 21 unidades básicas de saúde sucateadas, tomadas por gerentes comissionados que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo lá, a não ser puxar saco de vereador que eles o representam. O que nós temos que fazer nessa cidade não é só discurso vazio ou chegar alguém mostrando que vai fazer. Nós temos resultados práticos e efetivos para mostrar. Mostrar que essa cidade é muito maior do que determinado tipo de pessoas. Mostrar que Patinga vai ser grande. E para ser grande, primeiro a gente tem que acabar com esse monte de pessoas que só querem falar que vão fazer, mas não sabem nem por onde começar. Primeiro que não conhecem a cidade. Segundo, que quando vem com um discurso lindo, maravilhoso, quando você vai olhar por trás, é um lixo a sua estrutura. Então nós vamos debater muito aqui e vamos falar o que realmente Patinga precisa. é de moralização, é de transparência, é de ter uma cidade limpa da corrupção. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma cidade onde realmente o ipatinguense vai ter orgulho de falar eu sou de Patinga, eu moro em Patinga e Patinga vai ser grande. Muito obrigado. Agora o candidato coronel Edvânio tem um minuto para o comentário. O tempo está na tela. Prevenção sobre desabamentos, sobre alagamentos, isso tem que acontecer de forma constante. No meu governo, isso terá. E aproveitando a fala aqui do candidato anteriormente, eu quero dizer o seguinte. Há muita situação de improbidade nessa prefeitura. Ontem eu concedi uma entrevista a uma rádio aqui, eu estava dizendo e apontando e mostrei contratos que foram feitos. Nós temos escárnio, nós temos situação com dinheiro público de se pagar 216 mil reais no aluguel de um ônibus. Isso fora outros contratos. Recentemente fui até interpelado judicialmente porque falei verdades. Aquele que fala que é contra a censura, que foi feito contra o X e contra o Twitter, está censurando a nossa liberdade de expressão. A mim, a candidata Lê também sofreu isso recentemente porque quer esconder, não quer se mostrar para a população e brincando com dinheiro público. Nós temos que ter seriedade com isso. Não falta recurso, falta gestão, falta seriedade e falta honestidade. Obrigado, candidato. Agora o candidato Jadson tem 40 segundos para a réplica. É lamentável a gente ter à frente da prefeitura de Patinga um moleque fujão. Mas muito mais do que isso. É lamentável a gente ver gastar um milhão em festa de casamento. É lamentável a gente ver a esposa receber 18 mil reais. É lamentável a gente ver carros novos, casas novas. É lamentável a gente ver que a prefeitura de Patinga virou um balcão de negócios. Chega disso. Nós temos que acabar com essa corrupção. E Patinga não aguenta mais. Nós estamos vivendo uma continuidade dos mesmos, do mesmo. Os mesmos contratos, as mesmas pessoas, os mesmos modos de operante. Parece que tem uma sequência de governo. E é isso que nós não podemos aceitar. E Patinga não aguenta mais ser roubada. E é isso que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado aos candidatos.